Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em pauta. Pagador de benefícios do INSS, do Seguro Desemprego, de programas de transferência de renda como Bolsa Família e que agora se transforma em Auxílio Brasil. Com a pandemia, foi o grande responsável por pagar o auxílio emergencial a milhões de brasileiros e brasileiras em tempo recorde. Além disso, é o maior financiador da casa própria a famílias de baixa renda e também se destaca na área ambiental. Estamos falando da Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Quem o define dessa forma é o próprio presidente da instituição, Pedro Guimarães, que está conosco hoje no Brasil em pauta. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Um grande prazer estar com vocês aqui. Como nós apresentamos aqui na abertura do programa, a Caixa tem inúmeras funções e uma das funções que agora está vindo à tona é a questão ambiental. Por que essa preocupação com o meio ambiente também, presidente? Uma excelente pergunta. De fato, a Caixa é o banco com maior investimento ambiental, são 150 bilhões de reais. De várias maneiras. Por exemplo, na parte de habitação popular. Porque quando nós financiamos uma habitação popular e temos 100% desse mercado, essas pessoas, elas saem normalmente de zonas de risco, seja em costas de morro, na parte das margens dos rios e tem uma habitação digna. Então, isso é um investimento muito importante. Também temos em saneamento básico, na parte de infraestrutura. Agora, anunciamos recentemente placas solares, que é fundamental e em especial no interior do Brasil. E, por exemplo, para a piscicultura. Então, é muito importante porque uma demanda clara é a compra de geladeiras, para você poder resfriar o peixe, o pescado. Só que como é que você poderia fazer a utilização? Não tem tomada para ligar em muitos locais. Então, quando nós fazemos a questão das placas solares, a gente gera a possibilidade desses pescadores de terem um aumento de renda muito grande. Ou seja, e ainda tem um outro ponto importante. Nós estamos financiando, na verdade, patrocinando a plantação de 10 milhões de árvores frutíferas e das regiões. Já assinamos, de fato, ao redor de 3 milhões e vamos proteger 3 milhões e meio de hectares, mais do que vários países no mundo inteiro. Esse é o Caixa Floresta. Mas antes eu queria falar de um outro programa que a Caixa lançou no começo de novembro, que é o Caixa Energia Renovável. Como é que vai funcionar o Caixa Energia Renovável, presidente? Em especial, nós temos, para essa parte de placas solares, nós estimamos ter um milhão e meio de pessoas que tenham esta demanda. Começa a partir de 1,17% ao mês e começa na primeira semana de dezembro. Então, nós começamos agora em dezembro a poder emprestar e é uma revolução. Por que é uma revolução? Porque é uma demanda nacional e nós vamos fazer pelo celular. Ou seja, a gente consegue fazer esse crédito pelo aplicativo do Caixa Tem, além das agências. E isso é muito importante, porque nós temos 109 milhões de contas digitais pelo aplicativo Caixa Tem, que foram consequência de todos os pagamentos sociais como do auxílio emergencial. Então, nós estamos utilizando esta possibilidade que todas as pessoas, 8 entre cada 10 adultos no Brasil têm, uma conta de graça pelo celular, para realizar vários tipos de empréstimos. E esse, agora, da parte renovável, em especial das placas solares, que era uma demanda muito grande que nós recebemos, virar, de novo, de uma maneira fácil e ágil. Para pessoas físicas? Sim, o foco são as pessoas físicas, mas temos também para a pessoa jurídica. Agora, esta das pessoas físicas, há uma taxa muito baixa, ela tem, na verdade, seis meses de carência. Então, 60 meses, cinco anos no total. Então, qual é a vantagem? É que, nesses primeiros seis meses de carência, já há, normalmente, para quem já consome uma poupança suficiente, só com a economia que você tem de energia elétrica. Nesses seis meses, você já consegue ter um ganho de renda. Então, nós estimamos uma perda muito baixa, ou seja, uma inadimplência muito baixa, e por isso que nós colocamos, basicamente, a menor taxa de crédito que a Caixa tem hoje, nessa parte de energia solar. E o Caixa Florestas, que o senhor comentou na abertura aqui do programa, quatro projetos já foram selecionados? Sim, nós visitamos 115 florestas e parques pelo Brasil inteiro. Mil pessoas da Caixa estiveram em vários eventos. Isso é fundamental para que nós conheçamos de perto. Então, o que aconteceu? Em todos os biomas, todos os estados, nós selecionamos quatro, existem mais três em vias de ser assinado, que vão totalizar aproximadamente 4 milhões de árvores a ser plantadas, 5 mil nascentes a serem recuperadas, e 4 milhões de pessoas sendo beneficiadas. Por quê? Quando nós estamos mantendo a floresta ou as nascentes, a população que vive no entorno se beneficia diretamente. Mas aí tem um ponto importante, a sua pergunta é muito relevante. Não adianta só, na minha opinião, fazer o replantio. Se nós não apoiarmos a comunidade local, ou seja, se não tiver um microcrédito, algum tipo de crédito, que fomente a economia local, vai haver certamente desmatamento de novo. E essa é a diferença. Eu, pessoalmente, estive em 12 florestas e parques. Um de 300 mil hectares. Nessa floresta que fica no Pará, havia muito desmatamento. Mas por quê? Porque se a comunidade não tinha nenhuma fonte de renda, ela vai derrubar as árvores e vai claramente, porque é a sobrevivência. E isso é muito importante também nessa parte de energia solar. Por quê? Você tem a possibilidade de colher frutas ou frutos. E, por exemplo, em frutas, você, ao invés de chegar e vender a fruta, você pode fazer suco, você pode fazer pastas. E com a energia solar, você consegue resfriar. E isso nós vimos como um problema. De novo, quem nos falou foram as comunidades. Elas falaram, nós pegamos os frutos e as frutas, só que nós temos que vender rápido, se não estraga, porque aqui no meio, como é que a gente vai resfriar? Com as placas solares, você consegue financiar um refrigerador, um freezer, e aí você consegue, de fato, fazer a venda. Então, para sumarizar, nós financiamos o plantio, 10 milhões de árvores... Em 5 anos, né? Em 5 anos, mas já vamos começar com 4 milhões em 6 meses, começar o plantio, e, ao mesmo tempo, o microcrédito. Agora, o senhor é um homem do mercado financeiro, teve a trajetória no mercado financeiro. No Brasil, existe alguma outra instituição financeira que tenha também essa capacidade de investimento na área ambiental, na área de sustentabilidade, pela interlocução que o senhor tem ainda, imagino eu, com o mercado financeiro? É diferente, em especial quando você fala da parte social. Na parte do meio ambiente, existem, por exemplo, o Banco do Brasil é o maior banco do agronegócio. Então, existem de maneiras complementares, mas em termos sociais, nunca. Não existe essa possibilidade. E por quê? A Caixa Econômica, como nós falamos, paga todos os benefícios do governo. Tem um banco com 109 milhões de contas. Nós abrimos 22 sábados, ano passado. Passamos a abrir às 8 horas da manhã. Eu mesmo estive sempre. Nós chegávamos a atender 10 mil pessoas, no auge, no começo da pandemia. Isso é uma coisa que eu só vejo a Caixa Econômica fazer. Neste momento, estamos abrindo 268 agências. E as pessoas me perguntam, Pedro, por que vocês estão abrindo agências enquanto todo mundo está fechando? Eu falo, por que nós estamos abrindo agência no interior do Nordeste? No interior do Maranhão, do Piauí, são 30 agências no Maranhão, também no Norte, 30 agências no Pará. Nós estivemos há 10 dias atrás, há duas semanas, no Maranhão. Andamos 9 horas de carro, saindo de São Luís, para inaugurar uma agência. Agora, quando você anda essas 9 horas de carro no interior do Maranhão, esta pergunta não é realizada. Porque só pergunta por que nós estamos abrindo uma agência quem não conhece a realidade. Porque é ótimo, 5G é perfeito, vai ser uma revolução no Brasil. Só que nós temos milhões de pessoas que não têm nem celular. Nós temos milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Por isso, o financiamento das placas solares. Mas, de qualquer maneira, as agências da Caixa Econômica Federal, normalmente, são um grande elo de política social do governo federal com a população mais humilde. A Caixa tem 160 anos, completos agora em 2021. O único banco anterior à Caixa no Brasil é o Banco do Brasil, que o senhor citou anteriormente. A gente pode dizer que toda a experiência do auxílio emergencial no ano passado e nesse ano deixou a Caixa ainda mais social, mais relevante para a população brasileira? Sem dúvida nenhuma. Antes de nós chegarmos, existia muita discussão pelos problemas que a Caixa teve de governança. Durante 10 anos, o balanço da Caixa, do FGTS, que é o dinheiro dos trabalhadores, e do FIFGTS, um dos três tinha problema, que é a ressalva no balanço. Ou seja, os balanços não eram confiáveis. Nesta gestão do presidente Bolsonaro, nós resolvemos isso pela primeira vez em 10 anos. O que significa, quando nós estamos conversando sobre isso? Que você tem governança. Então, hoje, a população sabe que a Caixa é gerida de modo meritocrático. Vou dar um exemplo. Dos 50 vice-presidentes e diretores da Caixa, quando nós assumimos, não havia nem uma mulher. Como é que você pode ter alguma meritocracia se nos 50 principais executivos do banco, além do presidente, não há nenhuma mulher? Não há meritocracia. E hoje são 14. Então, a gente mudou isso completamente. E a parte social da Caixa, que sempre houve, pode ser visível para a população. Não havia do tamanho do que aconteceu do auxílio emergencial. Eu diria o seguinte, a Caixa sempre foi um banco social, mas ela não era gerida de maneira única. Com o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, eu sempre tive independência e pude escolher as pessoas por mérito técnico. Qual é a consequência disso? Nós temos lucros recordes, as menores taxas de juros do mercado, crédito para as micro e pequenas empresas, ao invés das grandes empresas, investimento ao invés de clube de futebol no meio ambiente. Nós estamos investindo no meio ambiente menos do que no futebol, mas estamos preservando 3 milhões e meio de hectares. Então, para a população, na minha opinião, em todos os lugares que eu vou, já são 117 finais de semana viajando, eu só ouço elogios, porque a gente não tem corrupção nesse caso, não existe corrupção nesse governo, na Caixa Econômica Federal, não há nada, e acontecia isso de discussões no passado, nós temos um lucro que é reinvestido na população, nós financiamos as pessoas mais carentes, o microcrédito, as micro e pequenas empresas, e o dinheiro de patrocínio vai primordialmente para quem mais precisa e para o meio ambiente. Então, nós vemos a Caixa reconhecida do lado social e reconhecida em financiar quem mais precisa, ao invés das grandes empresas que não deveriam ter o apoio da Caixa. Presidente, bacana. O senhor falou de governança, na volta agora do programa, no segundo bloco, a gente puxa esse assunto também. Vamos para um rápido intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos no Brasil em Pauta com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, o senhor falou no final do primeiro bloco sobre essa questão da governança, e neste ano o Tribunal de Contas da União elencou a Caixa como a instituição financeira estatal que recebeu o melhor índice de governança e gestão dentro de 378 instituições analisadas. E nesse universo foi a terceira instituição pública federal que obteve esse índice de governança e gestão. Como que vocês chegaram a isso? Muito importante, Paulo, porque não houve em 2019 e 2020, então a última avaliação foi em 2018, e nós éramos terceiro ou quarto banco, instituição financeira, e passamos de muito longe para ser a primeira. Nunca houve na Caixa, a Caixa Econômica Federal, em primeiro lugar por uma avaliação do TCU. E das 378 estatais no Brasil inteiro, nós tivemos a terceira nota, muito próxima. Então isso é consequência de tudo que nós falamos, de uma meritocracia, de efetivamente as pessoas focarem no que é melhor para a Caixa Econômica Federal, financiar as pequenas e microempresas. Muito do que houve na Caixa de Problema foi quando você financiou grandes empresas, somas muito grandes, bilionárias, e que às vezes poderiam ter ou não desvios. Agora, quando você financia na média R$ 100, 200 mil, a própria possibilidade de um desvio é muito menor. Valor pequeno e diluído, ou seja, no Brasil inteiro, diferente de antes. E a inadimplência é baixa também. Exatamente. Por quê? Excelente ponto. Porque você impacta as cidades do interior. Antes, o crédito ia para grandes empresas, normalmente em São Paulo. Agora a gente está emprestando para empresas pequenas, como se fosse São Paulo, mas relevantes para Tabatinga, na tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia. É totalmente diferente. Brasileia, todos os lugares que nós visitamos. Lá na Bolívia, na fronteira do Acre com a Bolívia. Então, você tem essa questão da Caixa Econômica Federal de estar no Brasil inteiro e ter passado a emprestar para as micro e pequenas empresas no Brasil inteiro. Emprestamos desde janeiro de 2019 para mais de 500 mil micro e pequenas empresas. E essa melhoria na governança e gestão também permitiu a abertura de novas agências, a contratação de pessoas com deficiência de concursos anteriores e a abertura de um concurso em 2021 específico para essas pessoas. Tudo isso está ligado à governança e gestão? Exatamente. Nós acabamos de receber da FIT a melhor nota de ESG, exatamente ligado a isso, da América do Sul, América Latina. E isso é muito impactante, importante para a Caixa Econômica Federal, porque nós melhoramos muito as nossas notas, em todos os pontos. E isso exatamente reforça, ou seja, não só recebemos a nota dos órgãos de regulação estatais... Do Brasil. Do Brasil, mas dos órgãos de auditoria internacionais e vários outros. Mas esses dois, o TCU e a FIT, são exemplos muito fortes. Outra coisa que você falou. Nós, quando assumimos, existe uma lei, né, que dependendo do tamanho da empresa, a um mínimo de pessoas com algum tipo de deficiência que você tem que contratar. Na Caixa Econômica Federal, pelo tamanho, era de 5%. Só que só havia 1,5%. A primeira coisa que nós fizemos foi chamar todos aqueles do concurso já aprovado, mais de 3 mil pessoas, 1.800 efetivamente entraram, até porque alguns não tinham a comprovação de PCDs de fato. Não temos o total e estamos abrindo, abrimos, na verdade, um concurso para mais mil. Ou seja, teremos aproximadamente 4.000, 4.500 empregados e que têm um nível de atendimento excelente. Porque muitas vezes conviveram durante muito tempo com algum tipo de preconceito. E os clientes da Caixa, normalmente, são clientes com menor poder aquisitivo e que vivem com algum tipo de preconceito. Então, eu, de novo, já viajei 117 finais de semana, a gente já conversou com 30 mil empregados e visitamos mais de 500 agências. E em todas as agências que eu visitei, é muito claro esse olhar da Caixa, dos empregados da Caixa, de atender a população mais carente. Agora, a Caixa, ela detém 70% do mercado imobiliário no Brasil e, se for considerar a moradia popular, 100%, como o senhor falou. Financia também, pesadamente, o saneamento básico no país. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas duas questões, que são questões centrais na Caixa. A parte habitacional, quando nós assumimos, a Caixa estava em quarto lugar naquele crédito para a classe média de renda, que é financiado com poupança, recurso próprio da Caixa Econômica Federal. Exatamente por uma questão de falta de patrimônio, de base de capital, um pouco mais técnico, mas significava o seguinte, não estava forte o suficiente. Nós invertemos isso, revertemos em dois meses e já passamos à liderança. Hoje, nesta parte, temos ao redor de 40% do mercado e, na parte do financiamento, a questão popular, o Casa Verde e Amarela, é 100%. Então, foco, habitação, não só a parte de baixa renda, que é total, mas também da média renda. Na alta renda, a gente tem menos de 1% do mercado. Saneamento e infraestrutura, foco total. A Caixa é o banco que tem maior carteira de crédito efetiva, exposição à infraestrutura e saneamento. E são recursos do FGTS? Não necessariamente. Não só. Também recursos do FGTS, mas nós temos recursos próprios. Além disso, existe muito recurso para estados, em especial municípios. Então, várias das obras, e estatais, estaduais. Então, quando você pega as estatais de energia elétrica e de saneamento, 60%, 70% do crédito dela, das obras delas pelo Brasil, são financiadas com recursos da Caixa Econômica Federal. Temos tanto do FGTS como com recursos próprios, ao redor de 100 bilhões de reais. Nenhum banco tem esse total de crédito direto, ou seja, com exposição própria. Então, habitação, saneamento e infraestrutura são fundamentais. Além disso, nós estamos crescendo no agro. Já crescemos seis vezes do ano passado para esse ano. Em especial, na baixa renda, que se chama Pronaf, é como se fosse uma comparação do microcrédito normal. Para a economia em geral. Exatamente. É o Pronaf. E um pouquinho mais média renda, em especial, estocagem, silos, a parte de irrigação, que são questões fundamentais para a melhoria do tempo de estocagem. Ou seja, o que acontece? Quando você não tem um silo, logo que você colhe, você tem que vender. Então, isso faz uma pressão nos preços que gera volatilidade. Ou seja, quando você está colhendo, pressão de baixa. Quando você não está colhendo, pressão de alta. Quando você tem um silo, um armazém, você pode vender de acordo com o preço. Isso normaliza. Além disso, ajuda nas estradas, porque você não tem aquela concentração de caminhões na hora específica da colheita. Na parte de irrigação, é fundamental, porque você pode fazer, por exemplo, com que pecuária extensiva, pastos, possam vir a ser cultivo de soja, de milho, de feijão. Então, isso mesmo em locais que não tenha tanta chuva, tem uma melhora muito grande. Ou seja, a caixa vai entrar, já entrou forte no agro, na baixa renda, e naqueles projetos de infraestrutura transformacionais. Não vamos focar nos grandes empresários que, de novo, não precisam da caixa. Pegando o gancho da moradia, a caixa lançou, nesse segundo semestre de 2021, um habit seguro, voltado para profissionais da segurança pública. E a linha começou a ficar operacional agora, em novembro. Por que essa escolha de ter uma linha específica para profissionais da segurança pública, presidente? Ótima pergunta, Paulo. É que o Ministério da Justiça tem um fundo específico, e esse fundo específico, ele direcionou para subsídios, e aí é até 12 mil reais, para quem ganha até 7 mil reais por mês, e um outro subsídio de até 2.100 reais, nas taxas que envolvem a compra do apartamento da casa. Logo... Imóveis de 300 mil reais, se não me engano. Exatamente. Isso veio do Ministério da Justiça, ou seja, a caixa, porque tem 70% da habitação e 100% do Casa Verde e Amarela, tem já esse potencial... Essa expertise, né? E no Brasil todo. Ou seja, não fica só em São Paulo, Rio, Minas Gerais. Mas é importante, porque este subsídio vem de um fundo do Ministério da Justiça. Agora, além disso, a Caixa permitiu outros benefícios, como, por exemplo, o financiamento de 100% do imóvel, nos imóveis que são da Caixa Econômica Federal, que são normalmente retomados, e não durante a pandemia, mas anteriormente. Então, nós estendemos as menores taxas de crédito, ou seja, a menor taxa de crédito que a Caixa tem vai para esse programa. Agora, é importante que o subsídio, de fato, ele vem de um fundo do Ministério da Justiça... É o Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Está sabendo bastante. E o Caixa tem, presidente? A gente não pode terminar aqui o programa sem falar do Caixa tem, que o senhor falou que são 109 milhões de contas digitais no país. Ele foi fundamental para conectar as pessoas ali no pagamento do auxílio emergencial. 38 milhões de pessoas incluídas no sistema bancário, que não estavam. E a Caixa lançou também, nesse segundo semestre, uma linha específica de financiamento no Caixa tem. Exato. E ela já está funcionando, não é isso? Está. Nós já tivemos 2 milhões de demandas, de pessoas demandando. É o começo. Então, o que acontece? Que é o microcrédito. É o microcrédito que nós esperamos normalizar, em alguns anos, com 20 milhões de pessoas. Então, 100 milhões de pessoas podem tomar o crédito Caixa tem. Nós começamos já hoje com 2 milhões de demandas, esperamos ter 5 milhões até o final do ano. Mas nós estamos analisando. Por que é que é importante analisar? Para ver exatamente a taxa, que hoje está em R$ 3,99 por mês. O prazo, e nós estamos discutindo, talvez, expandir um pouco o prazo. O intervalo é de R$ 300 mil, devemos expandir até R$ 3 mil. Então, esse é o começo. Mas o mais importante é utilizar esta conta, o Caixa tem, que é de graça, para poder ofertar produtos. Esta do crédito Caixa tem e essa que a gente acabou de falar, por exemplo, de energia solar, de placas solares. Nós vamos começar a utilizar várias operações de crédito a partir do Caixa tem, porque isso favorece e reduz o custo. Como nós oferecemos pelo celular, nós podemos oferecer taxas menores, porque não envolve diretamente as agências. Então, esta maneira do crédito Caixa tem, ela só pode ser ofertada pelo celular. Se nós tivéssemos que utilizar as agências, o custo seria inviável. Essas informações todas podem ser encontradas nas redes sociais da Caixa? Todas, tanto nas redes sociais da Caixa, como porventura, obviamente, a internet, ir às agências. Mas o ideal é, o próprio Caixa tem, que ele é muito auto-explicativo e que, de novo, 109 milhões de pessoas já tem a conta. Então, é muito difícil até você não... A metade da população do Brasil não tem. E, há um ano e meio, as pessoas já utilizam. Nós fizemos, em 45 dias iniciais, 23 atualizações. Então, tem outro ponto. Nós tivemos, naquele momento tão intenso, a atualização forçada. Então, hoje, esse aplicativo, ele já é muito bem entendido pela maioria da população. Que continua recebendo o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, todos serão pagos pelo Caixa Tem. Presidente, muito obrigado pela entrevista conosco aqui. Já deixo o convite para o senhor voltar. Sempre tem assunto, então, o senhor escolhe. Obrigado, presidente. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta, aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto